Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz que você esteja aqui. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativar o sininho para receber as notificações. Gente, eu estava olhando aqui, eu comprei gengibre, olha, essa aqui já era. Essa aqui, ó, essa aqui ainda posso plantar, eu vou plantar, tá? Vou plantar. Mas ainda me restam algumas que dá para usar. Essa receita que eu vou fazer, o ideal, é você usar gengibre nova. Olha, já está começando a brotar. Mas como eu vou perder essas gengibres, que eu não usar, então eu já vou fazer essa receita com elas velhas mesmo. É uma receita deliciosa. É uma receita da culinária japonesa. Gente, a culinária é boa, não é mesmo? Eles chamam de gari. Então, essa conserva é o seguinte. Já vou explicar. Já vou fazer o vídeo. Eu vou assim, ó, raspar a gengibre com a faca. Tirar primeiro a casca, a pele, a casca. Né? Aí, esses cantinhos aqui, eu vou usar uma faca pequena. Eu acho que vai ser difícil tirar com a colher, ainda mais que é uma gengibre mais velha. É mais difícil de tirar a pele. Ela é ótima para a saúde, gente. Isso daqui ajuda muito na digestão. Ela ajuda também na perda de peso. Ela ajuda a melhorar a memória. Também, ela trata da avia. Se você estiver com a avia, ela faz muito bem. Ela evita câncer de coloretal. Excelente para a saúde. Tem muitos outros benefícios. Só que você consuma com moderação. Se você faz uso daqueles remédios para afinar o sangue, tipo aspirina, aí é melhor não consumir. Se você está gestante também, né? Já gestante tem que conversar com o médico, o nutricionista, para ver, né? Se pode, a quantia que pode consumir. O ideal é consumir com moderação, embora fique uma delícia. Consuma com moderação que é mais segura, tá? A receita é muito simples. Já vou fazer agora, já vou fazer o vídeo e já vou mostrar para você, tá? Ela, você, depois de pronta, você guarda na geladeira. Em dois dias, já pode consumir. Aí, dura na geladeira cinco, seis meses, né? Na geladeira não estraga. Mas, aqui em casa, não vai durar tudo isso. Fica muito boa. Então, não... Vou raspar a gengibre com uma colher. Vou retirar a casca. Se necessário, vou usar também uma pequena faca. Olha aqui. Tive que usar uma faquinha também. Essa casca, eu vou guardar para fazer chá. Eu vou congelar para fazer chá. Não vou jogar fora. Agora, eu tenho que ficar com esse aparelho aqui, olha. Eu consigo ficar bem fininho. Fica muito bom. Olha, chega de estar transparente. Bem fininho. Agora, eu vou cozinhar. Vou colocar água até cobrir e vou cozinhar uns dez minutinhos. Enquanto isso, vou pegar o vidro e vou esterilizar. Vou ferver aqui uns cinco minutos para poder usar esse vidro. Coe a água, olha aqui. Essa água, eu vou deixar esfriar e vou fazer gelo. Aí, esse gelo, eu posso usar em suco. Quando for tomar um suco de frutas, eu posso usar esse gelo. Fica muito bom. Aqui, eu tenho um copo de água, 100 ml de água, seis colheres de açúcar e uma de sal. Vou colocar no fogo até dissolver. Vou colocar aqui para esfriar. Já coloquei aqui no vidro a gengibre, que tem 400 gramas de gengibre. Depois que eu retirei a casca, deu 400 gramas. Esse vidro é aquele de azeitona, de 500 gramas. Tá, deu certinho. Aí, eu vou usar vinagre de arroz. Aí, então, eu vou colocar aqui o açúcar derretido primeiro. Aí, depois, eu vou colocar vinagre até completar. Aqui, o açúcar derretido já esfriou. O açúcar com sal. Agora, é só colocar o vinagre de arroz até cobrir. Depois disso, eu vou ter que esperar uns dois dias para ficar pronto. Aqui, o açúcar com sal. 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 Aqui, o açúcar com sal.